Oi gente, bom dia, eu esqueci de finalizar o vlog de ontem, obviamente vocês repararam, mas hoje começa o dia, já começou, eu já comecei o dia, na verdade eu já tô acordada faz um tempo, eu tava no celular, olhando o facebook, instagram, etc, 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 hoje é o dia da Vicky, então eu vou ensinar pra vocês a fazer um bolo vegan, que eu aprendi no snapchat do BuzzFeed, e eu tenho que comprar o presente dela, porque eu não comprei ontem, e resolvi mais coisas da viagem, como vocês poderiam ver, eu comecei a arrumar minha mala ontem, eu terminei, mas eu não terminei, então eu ainda vou mexer nela, ela tá fechada ali no pé da minha cama, debaixo daquela bagunça ali no pé da minha cama tá a minha mala, então eu preciso só terminar ela, tipo, ter certeza que é isso que eu quero levar, se eu vou levar mais alguma coisa, etc, então, aí hoje a noite eu vou jantar com a família da Vicky, então eu não vou gravar essa parte, então o vlog vai terminar, tipo, 5 horas hoje, porque eu vou sair, daí vai ser a noite, então, vamos lá. Hoje eu vim no 25, tá no 99, de qualquer maneira, o vídeo está subindo então, e eu estou saindo de casa para começar o dia. Bom, gente, agora eu vou ensinar vocês a fazer um bolo vegano gelado. Por que um bolo vegano? Porque a minha vizinha, ela é vegana, quer dizer, ela tá tentando ser vegana, eu não sei exatamente o que tá acontecendo, mas eu descobri esse bolo, tipo, no Buzzfeed, no Snapchat ontem, eu tinha ontem, algum dia desses, e daí eu resolvi fazer para ela, para o aniversário dela. Para fazer esse bolo, você vai precisar de leite de coco, o leite de coco, ele precisa estar gelado para poder separar a água do leite de coco, isso fala no Buzzfeed, no meu leite de coco não separou nada, vocês vão ver, precisa de uma batedeira, precisa de um pote gelado, precisa de morangos, açúcar de confeiteiro e essência, essência não, é extrato de baunilha. Eu tô aqui fora, gente, porque aqui é mais espaçoso, tem mais lugar, assim, de pia, e eu não queria atrapalhar a Rita, que a Rita tá trabalhando em casa e ela tá com o aspirador ligado, que é pra atrapalhar vocês, não ela. Opa! E também, a geladeira daqui é mais bruta, digamos assim, ela é mais gelada. Também temos um pote gelado, eu coloquei no freezer, tá gente, faz tipo 2 minutos, e o leite de coco. O meu leite de coco, como vocês podem ver, ele ainda tá inteirinho. Eu tirei do vidro e coloquei num pote, porque no vídeo tinha, era um leite de coco em lata, só que isso não existe no Brasil, leite de coco em lata. Daí eu resolvi colocar num potinho, ver se funcionava. Não funcionou, tá? Então... Então assim, eu não sei. Ah, não dá pra vocês verem. Mas eu peguei aqui o pote gelado, vou colocar o leite de coco. Que creepy! Gente, eu não sou muito boa com cozinha, porque eu não como muita coisa, sou muito fria, assim, então, quando sou a melhor pessoa pra estar na cozinha, mas de qualquer maneira, deixa eu ver se ele funciona. É que assim, no vídeo, eles colocavam o... O como é que chama? O creme de leite na... O creme de leite. O leite de coco. No coiso, no... Na geladeira, durante a noite. Então era pra passar a noite inteira. O meu passou a noite inteira, passou a manhã inteira, passou a vida inteira, praticamente, no coiso. Só que assim, não tô se perdendo água. Então eu vou ver se eu pego, ver se faz alguma diferença. Porque assim, eles pegavam com a colher e sobrava tipo água aí embaixo, era incrível. Mas no meu não sobra, então eu não sei se no Brasil é diferente, ou se... Eu fiz errado mesmo, porque é muito uma possibilidade. Quando se trata de mim na cozinha, é difícil. E aí também tem esse leite de coco. E batedeira. Eba, não funcionou. Achar outra tomada. Nossa, só atrapalhou muito. Era pra falar uma coisa tipo um chintilinho. Mas eu tô vendo que o meu não vai ficar. Não vai ficar menininho se eu tecai. A minha mãe tinha me dito que se realmente não funcionasse, o que não funcionou, é pra eu colocar uma colherzinha de maizena. Porque a maizena dá consistência. Vamos ver. A gente testa. Eu não sei quanto colocar, eu vou pegar nem possível. Acho que a da minha mãe deu certo Eu vou colocar um pouquinho mais Agora sim Vocês sabem por que eu não fico na cozinha? Por que eu não tenho mais vídeos? Porque eu sou competente Pegas Eu apertei o botão errado, claro que eu apertei o botão errado Eu coloquei então uma colher de chá de maisena Para dar consistência Agora eu vou tirar o botão de banho É um terço de xícara de açúcar de confiteiro Eu vou sacar o botão de arroz Tchau, tchau. e não é o extra-chipão Olha o creme, ficou assim, super grosso. Esse daqui eu vou deixar a mão. Aí tem as moranas que já estão lavadas. E eu só vou cortar eles em fatiazinhas. Agora pra montagem, eu peguei o copo, que foi na verdade o presente da Vitória. E ele tava na geladeira até agora. É assim, vai uma camada desse creme de leite de coco que a gente fez agora. Aí eu coloquei uma camada bem grossa, porque o fundo ele é bem... Ele é bem fininho e é bem fundo. Então não ia dar pra colocar nada dos outros ingredientes naquele buraco lá. Então eu coloquei até bastante creme de leite de coco. Daí vai precisar... Eu não falei no começo, na verdade. Porque eu esqueci. Mas... Precisa de bolachinhas cracker. Então assim, o que eu peguei aí na verdade é uma Declibre. Por ser um bolo vegan, eu procurei aqui em casa uma bolacha que fosse sem nenhum tipo de leite ou coisa do gênero. Então daí eu coloquei uma camada dessa bolachinha em cima do creme de leite de coco. Daí por cima eu vou colocar uma outra camada de leite de coco. Isso é só no começo. Vai ser leite de coco, bolachas e leite de coco. Depois disso vai ficar tipo uma sequência que daqui a pouco vai começar na verdade. Vai começar agora. Então assim, colocou leite de coco, colocou bolacha. Depois colocou leite de coco de novo. Agora vai colocar morango. Depois de colocar morango, daí vai voltar para a bolacha. E daí vai ficar bolacha, leite de coco morango, bolacha, leite de coco morango. Até terminar. E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Bom gente, agora que eu terminei de fazer o bolo da Vitória. Eu vou aproveitar meu ar-condicionado, porque tá muito, muito quente. Eu vou então deitar, ler alguma coisa do meu livro e apresentar o ar-condicionado até o horário do almoço. Eu vou entregar o bolo pra Vitória, tipo umas 3 horas da tarde. Ela chega da faculdade umas duas, então umas 3, 3 e pouco eu vou entregar pra ela o bolo. E daí eu vou fazer isso. Uma coisa que eu não fiz, eu queria ter feito ontem, mas eu não fiz. Domingo à noite eu fui assistir Maze Runner com os meus pais. E... Ai meu Deus, uma resenha, uma mini resenha. É sensacional o filme. É muito, muito bom. O final me deixou meio tchateada. Mas eu não vou contar o final e... Gente, é muito legal. Quem assistiu o primeiro e gostou do primeiro, vai adorar o segundo. É... Quem já jogou ou já viu alguém jogar The Last of Us... É... Vai... Vai... É... Não sei se é The Last of Us ou se é um outro. Não tem ideia. Não, a vibe é mais The Last of Us assim da vida. E tipo... Eu fiquei tenso o filme inteiro. Eu fiquei quieta o filme inteiro, que normalmente eu não faço. Mas meu Deus, é muito legal. Ih! Bom, gente, como vocês claramente podem ver, eu estou arrumada pra sair. Eu não tenho um espelho de corpo inteiro pra mostrar pra vocês o look. Mas é um vestido da C&A, tipo, normalzinho. É... Eu já tô pronta pra sair, então eu vou jantar com a família da Vitória agora. E... É isso. Eu não levei vocês pra levar o bolo em si pra ela, porque... É... Eu não sabia se ela tava a sua casa, ou se ela tava com alguém, como ela tava vestida, etc. O que foi muito bom da minha parte não tá levado, porque ela não estava... É... Não estava, digamos, apresentável para o mundo. Então... É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. E amanhã a gente tem mais. Hoje eu não fiz quase nada relacionado à viagem por causa do aniversário da Vicky. Então é isso, gente. Tchau! 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 Tchau!